Agora que vai chegando perto, vai dando aquele friozinho na barriga, né? Aquela adrenalina, mas aquela vontade também enorme de jogar, de chegar logo o dia, né? Já dorme e acorda, já pensando no clima do jogo. E vamos, quando chegar o jogo, entrar com tudo e buscar o título. Finalíssima do Campeonato Paranaense. E com decisão em casa, queremos reverter o placar do primeiro jogo e buscar o título. É o que o nosso elenco merece. A final é a melhor campanha do campeonato. Nós nos preparamos muito desde o início do campeonato, né? E não tenha dúvida, os resultados dizem que nossa equipe são mais preparada para essa partida. É lógico que uma decisão, tudo muda, tudo fica igual, principalmente tratando de clássico. Mas é tudo que foi feito no campeonato, foi por mérito nosso. Agora é só ajustar os detalhes e ir para essa partida. Acho que desde o começo a gente sabia que nosso grupo tinha tudo para chegar na final. E estamos aqui, então agora é aproveitar o momento com essa nossa união. E sabemos que do outro lado tem a grande equipe do Coritiba também. Mas vamos trabalhar para reverter o primeiro resultado. Então vamos fazer de tudo para sair vitorioso com o título. A gente fez uma grande campanha. Chegamos a essa final com muitos méritos. Temos a melhor campanha, os melhores números. Mas a gente sabe que a final é um jogo especial. Um jogo onde os grandes atletas aparecem. E nós temos que ter a calma, a tranquilidade e a naturalidade de desempenhar todo esse bom futebol que a gente teve durante esse período de preparação e fases classificatórias. E colocar tudo em prática nesse momento. Então a gente está muito confiante no que foi desenvolvido e na qualidade dos nossos atletas. Estou muito feliz, porque a gente criou uma conexão de amizade, de parceria. Que ela é peculiar aos grupos que são campeões, que conseguem grandes conquistas. Então a gente está muito satisfeito com tudo que se desenvolveu. Mas a gente também tem a certeza que falta ainda um passo importante. Nosso torcedor está com muita vontade de gritar campeão, assim como nós. Te esperamos no Caldeirão para o Atletiva deste domingo, às 4 da tarde. Torcedor, venha torcer pelo nosso furacão e ajudar nossa piazada a fazer história.